Mais uma vez, nossos amigos do Catão Podcast lançaram uma pedrada. One Piece é ruim em tudo. Animação e história. Por isso, eu odeio. Bora ver a opinião de Fred, Batman e Tio Sam sobre One Piece. O que eu falo pra vocês de One Piece é o seguinte. Eu não gosto da animação. Não gosto da trilha sonora. A trilha sonora pra mim parece a trilha sonora daquele anime, o desenho da Jesus da Record. Papo reto. Eu concordo. A trilha sonora de One Piece parece a trilha sonora do desenho Jesus da Record. Dez segundos, galera. Dez segundos de vídeo. E o cara já lançou a maior pedrada da semana. Puta que o pariu, esse corte vai ser bom. Aí o Fred vai falar, qual o desenho da Record de Jesus? Tem vários, né? Mas aquele, especialmente aquele que o cara lança, o Jesus passa a mão sobre a mulher assim, ó. Ela tá enferma, né? Que isso? Aí ela tá... Que isso, Jesus? Sai de uma cor e depois ela fica de outra cor quando ele cura ela. É até um meme na internet que... Isso daí é Mushoku Tensei. Esse papo de passar a mão em mulher é Mushoku Tensei. Talvez na Natsun Taisai, tá? Na Natsun Taisai, no episódio 2, assim, já tem passando a mão em mulher. Pode ser. Tipo assim, é meio errado pensar. Tipo assim, o cara curou a mulher de uma cor e ela que saiu pra outra. É um pouco errado. Que porra ele tá falando, cara? Que que ele tá falando, mano? Que meme é esse? Agora entendi. Você nunca viu? Não, velho. Eu não vi esse meme, velho. Ô, Batman! Que tipo de servidor do Discord você anda frequentando pra ver esse tipo de meme, hein? Manjo, velho. Então, pra mim, a seleção nova de One Piece me lembra isso. Eu não gosto de assistir o anime. Entendeu? Tá. Talvez o mangá... Eu penso que talvez o mangá eu curta ler o mangá. É mais o anime, cara. Eu tentei, juro pra vocês. Tô tentou. Pô, tu viu 100 episódios e não conseguiu? Aí também realmente não é pra você, né? Então você tá querendo dizer que o One Piece fere Jesus. Mano, é... É... É inconcebível na minha mente essa sequência de frases. Desculpa, eu não tô esperando. Eu tô em choque. Juro pra vocês. Eu não estou conseguindo rir. Porque eu tô em choque, cara. Olha essa sequência de imitadas. Em 53... Cara, eu não tô em... Caralho. Volta aqui. Não aguento mais ver Fimoso esticando. Então você tá querendo dizer que o One Piece fere Jesus. É verdade, porque... É verdade, porque na questão do anime... O de Jesus ainda é melhor pra mim, né? Tá porreto. Aí ele tá certo. Aí o Batman Animes, filho de Doutor Romulo, tá correto. Jesus é muito melhor que qualquer anime. Você quer ouvir a última trombeta, seu filho de uma puta? Para de ler mangá. Para de ler Berserker. Vai ler a Bíblia, seu merda. Porque quando eu era pequeno eu assisti... Na questão do anime. Na questão do anime. Quando eu vi o anime... Quando eu vi o desenho lá de Jesus, eu gostava, tá ligado? Eu gostava. Já o One Piece eu não gosto. Cara, eu concordo com você. Você tem que assistir forçado. Eu tava falando assim com o Fred antes da gente começar a gravar. Que a gente tava pegando e fazendo o quê? Falando o quê? Que... Aham. One Piece saiu na Netflix e hypou. Exatamente. As influências teve que ir na onda pra ganhar visualização, né? É verdade, Fred. Antes de One Piece sair na Netflix, ninguém. Absolutamente ninguém no YouTube brasileiro falava de One Piece. Então, é o hype, né? Graças ao hype, em geral, teve que começar a falar de One Piece. E aí, deu no que deu, né? Eu tenho certeza que o Batman Animes, né? Ele não faz as coisas pro hype, né? Se a gente for ver o canal dele aqui, ó. Batman Animes. Deve ter vários animes aqui que não são pro hype, né? Cadê? Vamos ver aqui o que tem pra gente ver. Após ser traído pela humanidade, ele se tornou um vilão temido por todos. Tá, ok. Ele é classificado como Rank F por ser plebeu, mas suas magias são Rank SS+. Ok. Baneiro. Garoto da favela... Vira o tutor real de príncipes arrogantes. Bacana. Garoto traído pelo pai desperta a magia mais forte pra se vingar. Garoto traído pelo pai desperta a magia mais forte pra se vingar. Ele se torna mais poderoso cada vez que sua arma come um monstro. Tá. Ele é ignorado e desprezado, mas conquista as garotas mais lindas da escola. Perfeito. Pô, caralho, isso aqui é Oreigairu? Porra. A sua irmã foi prejudicada e ele despertou o poder do rei demônio. Pô, impossível isso aqui ser que é Kaisensem. Caralho, que descrição é essa, irmão? Garoto fracassado começa a namorar com a garota demônio. O servo que namorou suas quatro mestras ao mesmo tempo. Ele desperta o poder de roubar as habilidades mais fortes. O Yakuza que adotou uma waifu alien que caiu do céu. Essa thumbnail aqui é criminosa, tá? Vou deixar isso claro. O estudante universitário que se tornou pai solteiro aos 18 anos. É, realmente, ninguém pode acusar ele de estar fazendo vídeo por hype. Porque ele fala aqui de animes que ninguém liga. A não ser que você seja da comunidade do Marco Abreu. Aí sim você vai ligar. De fato. Então, ele tá correto no posicionamento dele. Isso é fato. Tem quantos inscritos? Ele tem um milhão seiscentos e sessenta mil inscritos. Também. Daí, também, muita gente nova. Hoje em dia, a galera começa mais pelo One Piece, porque é o mais hypado. A galera fala, ah, o Bleach tá saindo aí, tá hypado. Mas não é a mesma coisa que o Bleach tá assim. Tá no meio, o One Piece, a galera tá saindo, tá hypado. A molecada tá falando disso. E a pessoa vai... Que isso, irmão? Farpando o Bleach assim do nada? Que porra é essa? Tá maluco? Que tu não tem medo do Nahas, não? Eu teria medo do Nahas. Eu teria medo do Bleach Brasil. Igual, antigamente, a galera começava por Naruto, agora tá começando por One Piece. Exatamente. Tipo, pra mim, Naruto é mil vezes melhor do que o One Piece. Porque o Naruto, você vai gostar do anime. Entendeu? Tem coisa que jovem gosta. É do garoto encapetado, do demônio. Papo reto, papo reto. Tudo que jovem gosta, né? Porra. Um menino jovem adora isso. Um menino demoniado, incorporado. É por isso que o Dr. Romulo tá certo. Isso aí é Gnose. Isso é pecado. Tu vai pro inferno, seu filho da puta. Você aí do chat, você não vai ouvir a última trombeta. Tu não vai, cara. O que o Ruiz do Naruto, esse aí, o capeta, é que na época que passava na televisão, a tua mãe ia falar, você não vai ver, porque o moleque tá puxando o demônio. Eu lembro que eu tava vendo aquele episódio do Rock Lee. Sim. O moleque tava vermelho e minha mãe viu aquilo e falou, o que é isso? Desliga essa televisão agora. Não é demônio não, mãe, ele tá bêbado. É isso. E ele não tava bêbado, né? Especialista em Naruto e não sabe do que o Batman tá falando. Que é a luta entre Rock Lee e Perto Jogara. Pra tu ver, né? Como é foda o Catão Podcast. Eu falei, não, mãe, não. Já era. Não podia, tá ligado? O Dragon Ball, então, o cara com um M na testa... M não dá. Não, o nome do maluco... Eu não ouvi ter satã. Satã! Eu ganhei com a galera... M de mito. Plateia gritando. Nossa, mano. É a minha época, vendo anime, assim, pela televisão, foi isso aí. Minha mãe vendo isso aí é do diabo, não pode. Passava o peninho do Dragon Ball, meia 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 no carro do cara. E aí, como que você vê isso aí? É duro. Como que você explica, né? A explicação que eu dei foi o que eu falei no TikTok, gente. Anime... Hã? Não deixa seu filho assistir anime em casa. Concordo. Porque atrai demônio pra sua família. Tá, porreto. Porra, finalmente um posicionamento correto de Fred e anime orévia. Pelo amor de Deus. Finalmente esse cara acertou. Agora eu tô do lado dele. Doutor Romulo nunca errou. Anime não é de Deus. Anime atrai demônios. Mas não é o... Atrai, atrai. Atrai pra cabeça. Os animes mais rapados atualmente é o... O cara que vira o modo desenho, o Gear 5. Mano, isso aí, a galera me enche o saco. O Gear 5 bate, o que você acha? Mano, eu não acho nada. Eu não vejo One Piece. Eu não quero saber de One Piece. Correta opinião também. Se tu não vê, tu não tem que opinar. É verdade. Tipo o Rap Geek. Música Geek. Se tu não ouve, tu não pode opinar, irmão. Tu não sabe de nada. Pelo amor de Deus, não fala de One Piece pra mim. Cara, tá, calma, calma, calma. Eu não gosto, mano. Rapaziada. Batman Animes no cartão podcast. Demorou, né? Demorou? Batman Animes no cartão podcast aqui. Eu sou o Fred. Esse é o Tio Bruce. Esse é o Tio Santa. Tio Bruce? Caralho. Tio Bruce? Tio Bruce. Caralho. Canal do Tio Bruce. Ele possui os poderes de um deus, mas foi classificado como herói de Rankier. Ele entrou em um ICK e com um milhão de vidas e se tornou mais forte sempre que é revivido. Estudante comum invoca deus overpower de 3 mil anos se totalmente. Pô, mas o que é isso? Não tô entendendo. O canal do cara é igual do... Do... Do Batman? O Tio Sam é o quê? Tio Sam. Esse aqui? O cara foi amaldiçoado e tem 100 novinhas atrás dele. Erém do Antigo Testamento era poucas ideias. Esse novo Antigo Taisai foi longe demais. O anime do macho alfa que tem 100 namoradas. Boruto com poder placável. Tô começando a achar que tá rolando um fenômeno aqui. Meio rap de anime, né? As thumb é igual, o título é igual, é tudo igual. O mago é implacável. O mago é imbrochável. Primeira temporada completa. As waifus 1010 naufragadas. Bela Thumbnail, uma menina em posição aparentemente não tão legal, com a calcinha riada. Realmente muito interessante essa Thumbnail. Cara, eu juro pra vocês, às vezes eu sinto vontade de pular de um prédio. E é um pensamento intrusivo que aparece na minha cabeça com muita frequência. E eu espero que ele nunca vença. De coração. Quantos inscritos o Tio Sam tem? Cadê? Ah, ele tem 2 milhões e 500 mil inscritos do Tio Sam. Bom, bom. 2 milhões, 2 milhões. O Tio Bruce, ah, o Tio Bruce ele é o menorzinho, né? Ele tem 401 mil. Bom, bom, bom. Na câmera geral aqui, né? E com a gente aqui, Batman News. Seja bem-vindo. Muito bem. Finalmente, né, cara? Enrolou a gente demais. Na verdade, se a Amanda não bota... Pera, eu não entendi. Eles começaram a bater papo sem ter começado ainda o bagulho? Pô, eu tô confuso. Desculpa, eu não tô entendendo mais nada. Eu não tô entendendo mais nada. Eu tô confuso, eu tô confuso. Uma arma na cabeça dele. Não sei se ele tava aqui agora, né? É verdade. Eu acredito, cara. Então, pô, a gente mora no interior, né? A gente fala Angra do Jez. Todo mundo, nossa, o Batman mora bem pra caraca. Eu moro em Angra do Jez. Galera, mim... Pô, Angra do Jez é mal tranquilo, Batman. Porra, tem praia. Imagina assim, ó, eu na lancha... Eu imagino assim, sem meme. Eu gravando o vídeo na lancha, assim, água bate no microfone, eu compro outro, mas não é assim, mano. Eu imagino você em Angra. Como é que não é, cara? Tu tem quase 2 milhões de inscritos. Tu deve ter um casarão em Angra do Jez. Angra rasgando também. Eu realmente imagino assim, cara. Eu juro pra você que eu imagino ele lá em Angra. Este rapaz, Tio Sam, ele é o maior youtuber de anime do Brasil, pô. Olha a carinha dele. Ele é o maior youtuber de anime do Brasil. Respeitem o Tio Sam, tá? Respeitem ele. Pô, o cara mora em Angra do Jez, velho. Imagina lá, eu, Neymar, tá ligado? É desse knife. Todo mundo lá na lancha, bebendo. Aí vem as mulheres rebolas, tá ligado? É assim mesmo, é assim mesmo. Ele falou ass, do plural, são várias. É difícil definir. Vai vão no celular em mim aqui. Ô, mas então você ama o One Piece? Muito. Cara, o dedo. Muito, não é pouco não, né? Você gosta bastante. Eu odeio o One Piece. Leria o mangá, mas assim, não tem tempo pra ir, mano. É muita coisa. É verdade, é verdade. Que você gerou. Cara, é youtuber, tá falando que não tem tempo, é foda. Não, cara. Papo reto. Aqui o Fredão foi gigante. Parabéns. O cara não faz nada. Faz nada, o dia inteiro. Só grava vídeos. Papo reto. O conteúdo que eu tenho feito agora é uma merda, porque... Que bonitica. Que bonita, tá? Que bonita. A autocrítica do Batman Animes, pô. Que autocrítica bonita. Isso daqui é maturidade. Tá? É um homem que dá a cara. Ele aprendeu com o Thorfinn, diferentemente do Fred, né? A gente viu lá no corte. Que tem que dar a cara. Você não tem inimigos. Bonito isso aqui. Eu gosto de autocrítica. Eu tava até conversando com o tio Bruce. A gente tem que fazer o resumo... Começou a dar certo aqui. A gente faz o resumão da história inteira do anime. Sim. Daí você faz o quê? Eu pego, fico escrevendo isso aí o dia inteiro. Você acha que o tempo que eu tô livre, eu... É, escrever é uma merda. Eu sou... De coração, tá? O meu maior problema com o governo PT, tá? Não é a corrupção, tá? Longe disso. O meu maior problema, tá? Foi ter aumentado o número de alfabetizados no Brasil. Esse é o meu maior problema com o governo PT, tá? Porque, de acordo com pesquisas, a alfabetização cresceu, né? De 2000 e caralho, 2002 pra cá. E eu sou contra isso. Porque a legalização da opinião, que veio com a Constituição cidadã de 1988, e o aumento da alfabetização, tá ligado? Permite às pessoas a lerem e a escreverem e, por consequência, opinarem com mais facilidade. E eu tenho pavor. Pavor desse tipo de coisa. Tá ligado? Pavor, pavor. Pavor. E aí, vem... Às vezes aparece lá o cara na televisão, o L, o L. Ah, é porque eu vou construir universidade. Eu vou construir escola. Que isso? Pelo amor de Deus, não faz isso. Meu Deus, eu tenho pavor disso. Toda vez que aparece alguma notícia que vai ter universidade nova, vai ter setor novo, vai ter unidade nova de universidade, eu fico apavorado. Eu falo, caralho, para com essa porra. Escola! Tá maluco, cara? Eu sou contra a alfabetização forçada. Eu vou pegar e vou assistir One Piece. Eu vou jogar, tipo assim, depois do anime. Você vê anime? É, depois de anime eu fui criando um amor por jogos. Então, eu gosto muito de jogar. Maneiro. Principalmente jogo, dá para matar outra pessoa, dá para discutir com outra pessoa, jogo online. Maneiro. É sempre muito saudável eu querer matar outra pessoa. Por exemplo, a minha esposa vê lá, o cenário que ela mais vê quando eu não estou trabalhando é eu estou brigando com o argentino. Maneiro. Eu me amarro em dar soquinho na parede. Entendeu? Ah, puta de tua madre, caralho. Tomazzo, tipo, brigando mesmo, tá ligado? Não vai ser. Não vai ser. Rio de la puta madre! Tomazzo no teu culo! Seu país não vale nada. Vocês são tudo pobres, tá ligado? Boa, boa. Não tem nada. A moeda do seu país não vale. Eu vou para o seu país com cem reais, eu sou rico, tá ligado? E tipo, é a briga. Aí os caras, Pelé morreu, Pelé morreu, Maradona. Do nada. Mas é, amor. Mas os caras, tipo, o cara vai em algo, por exemplo, o cara fala, sempre fala, é brasileiro. Do caralho isso aí, eu adoro me amarro também. Eu não chupo a banana, só tem banana no Brasil, tipo, querendo fazer, alegar que brasileiro é macaco, né? Isso aí argentino. Qualquer argentino de jogo, mais 20 vai te chamar de macaco pra você ser brasileiro. Ai, é verdadeiro. O argentino acho que ele é... O cara acaba de admitir que ele escula as argentinos. Né? E aí, Beth? É só o filme, mano. Aí o bagulho, o bagulho pra irritar, eles é gritar gol de mão, porque a Copa do Mundo, o camaradona ganhou. Eu tô adorando esse papo sobre o One Piece, inclusive. Foi com gol de mão, e eles não aceitam, eles ficam putos, tá ligado? E é isso, mano. Fora jogo, fora tipo assim, assistir a linha pra caraca, a vida é mais essa aí, ficar jogando, entendeu? Fora ver o One Piece, você briga com a Argentina no jogo. Pô, a Argentina não vale um real mesmo, né, cara? É, o... Boa opinião do tio Ussan, tá? Opinião corajosa, inclusive. De fato, a Argentina não vale um real, até porque na Argentina, são pesos, né? Lá a moeda é outra, é peso, peso argentino, né, até onde eu sei. Então, de fato, não vale real, vale peso. Não, se tu for com mil reais pra Argentina, você, velho, você come carne, por lá 50 contas. É esse papo mesmo? Se eu for com mil reais pra Argentina agora, eu viro rei? É, lá, dava pra andar de lancha, pô. Pô, a gente devia morar lá e produzir conteúdo aqui, Exatamente, mano, pesquisou um BNB e um Buenos Aires pra tu ver. Um BNB? Caralho, pra tu ver como a Argentina tá fudida mesmo, né? Não tem nem mais RNB. RBNB não é mais RBNB, é BNB só. Acabou o ar. O ar, o oxigênio, o ar, acabou. É só BNB. Fudeu de vez, a Argentina tá fudida. Vai pagar 3 mil e vai ficar na casa que isso me santificou, pô. Caralho, sinistra, sinistra. O país não tá valendo nada. Que doideira, hein? Porra, Batman, lembrando do YouTube. Isso que dá, né? Queria transformar a Argentina no comunismo. É, mano, quando a gente fazia vídeo com o tio Santos também, mano, nós três aqui, na real, fazia vídeo com a voz do Google, mano. É. Puta que pariu. Eu lembro que, tipo assim, na época... 3 mundão. 3 mundão. Na época, quando eu comecei no YouTube, eu fazia a listinha de anime só com a música, né? Será? Deixa eu ver. Vamos averiguar aqui, Batman Animes. Quero ver o mais antigo, o teu vídeo mais antigo. Tô, Otaku, tenho namorada. Esse é o teu vídeo mais antigo? Impossível. Quando eu penso em um anime bom, para se assistir, eu sempre penso em algo com personagens fodas. Eu penso em tentáculos. E por fim, eu penso sempre naquela menina especial que eu irei considerar como o meu sonho de consumo. Eu não faço isso de propósito. Por trás de todo grande amor por um personagem de anime, existe um grande japonês filho da puta por trás disso. Como que a gente consegue ficar apaixonado por lagartixas, por dragões, por meninas chifrudas, meninas demônios e até mesmo mulheres com aquele equipamento especial entre as pernas. Eu acredito que todos vocês contêm os mesmos sentimentos que eu tenho por Animes. Nós desejamos um cara fora para invejar a vida e a força dele. Desejamos os poderes dele e por fim, queremos pegar todas as meninas que ele poderia ter pego. Eu só queria saber por que as pessoas que adoram as mesmas coisas que eu dizem que nunca irão conseguir arrumar uma namorada ou perder a virgindade, desejar uma personagem de anime não te torna menos homem. ou menos mulher do que alguém não te impede de arrumar um parceiro ou parceira. A única coisa que te impede de conseguir alguma coisa é você mesmo. Pensando em vocês ao resolver fazer um vídeo motivador que irá fazer você abrir os seus olhos para a vida. Um vídeo incrível com 500% de qualidade. Um vídeo que simplesmente demonstra a todos vocês que... Calma, calma, calma! É coach, gente. Que isso? É... Gente, calma. É pra você, Otaku, mudar seu mindset. Calma, calma, calma. Roubar a virgindade da sua amiguinha para... Demonstrar essa técnica suprema eu postei um vídeo no meu canal reserv... Caralho, calma. Mano, que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Daí como a galera curtiu bastante o vídeo eu resolvi postar ele aqui para vocês. Essa é a cara que todos vocês queriam ver. Tá na hora de fazer um vídeo motivacional aqui. Um vídeo motivacional. Desligar o ventilador para não ter barulho. Não, não é para aumentar, não. Desliga. Não. Agora está desligado. Vamos lá, cara. Quem disse que Otaku não pode ter namorada? Não sei. Quem que disse? Hein? Quem disse? Tá. Eu assisto anime quase pornô. Eu assisto anime semi-pornô. Só com pornô. Anime de romance com pornô. Anime de vida escolar com pornô. Legal! Bacana, bacana, bacana. Uma pessoa que eu posso chamar de minha. Ela não está aqui na minha casa também. Não está nesse mundo, mas ela é minha. Entendeu? Entendi. Eu tenho namorado. Eu sou um mito. Porra. Você também... Tu é um mito? Tu... 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 Tu é? Pode ter uma, cara. Não cai nessa de que Otaku não pode ter namorada, não. Você pode, cara? Porra. Coach. Coach. Motivacional, gente. Calma. Pô, vocês estão reclamando do cara? Porra, essa, gente. Por que isso? É um garoto. É um garoto. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? É quatro anos atrás. 2018, gente. 2018 era outra parada. 2018 era outra constituição. Era outra coisa. Era outro mundo, gente. Isso aí é tão longe. Por que vocês estão assim? Isso aqui é coach. Coach quântico. É pra você mudar seu mindset, tá ligado? Cai na ideia desses mané não. Fica falando. Ah, Otaku é tudo virgem, tudo coisa. Mano, eu só fui virgem até os 20 anos. Depois disso, eu consegui dar meu cu. Porra. Essa foi bem sacada. Isso aqui é humor. Gente, isso aqui é humor. Humor não é pra todo mundo, tá? Depende muito do teu senso de humor. Não é todo mundo que vai achar a graça disso aqui. Otaku pode sim namorar, caralho. Pode. Eu, eu consegui. Eu consegui, então você pode. Sim. Porra. Caralho. E sente só os comentários que o pessoal deixou lá. Rafael Marques comentou. Sou Otaku. Meio gordinho. Jogo LOL e tenho namorada. Caralho, depois dessa vou até procurar uma namorada. Fiquei motivado. Agora eu acredito que eu vou dar o cu. Motivação 10 barra 10. Agora estou pronto para me confessar para uma mina e ser rejeitado. Não vejo a hora de... Tá vendo? Também. Olha aí. Ele motivou a galera, cara. É isso. É isso que é importante. O criador de conteúdo é ele motivar a sua comunidade. Que bom ver isso. Quer dizer que eu ainda tenho alguma chance mesmo tendo 20 anos e sendo Otaku? Muito obrigado. Você fez eu enxergar o mundo de uma forma diferente. Pô, olha que legal. E vocês acusando o cara de coisas. Que isso. Não pode isso, gente. Que isso. É só um vídeo para a internet. Então, galera. Eu sei que é meio estranho eu estar postando um vídeo aqui com o meu rosto para vocês. mas isso é uma forma aqui de comemorar 700 mil inscritos, cara. Pô. Ele excluiu todos os vídeos anteriores. Cara, isso aqui não é o primeiro vídeo do canal dele, tá? Este não é o primeiro vídeo do canal dele, tá? Existiram outros. Porque isso aqui é 700 mil inscritos. Comemoração. Ele só excluiu os outros. Por que ele excluiu os outros vídeos? Eu animei com 700 mil inscritos e eu resolvi que a partir de agora o canal vai ficar a mesma merda de sempre. A partir de agora vai ter a mesma merda de sempre. Não vai mudar nada. Se eu aparecer para falar alguma coisa vai ser para acomentar coisa educativa para vocês. É só para evitar tomar um strike mesmo. A gente recomenda dessa forma que aí não acontece nada demais. Para quem ainda não viu a nossa queridinha eu vou mostrar para vocês aqui que é a placa de sim, cara. Quem acompanha o canal desde sempre sabe que eu já prometi enfiar lá no meu rabo, né? Eu tentei, cara. Tem, mas não deu, cara. Olha que tamanho disso. Nem se eu tivesse um rabo igual daquele vídeo de bola de carne ia dar, cara. Papo real. Se você tiver vídeos mais inteligentes com isso não deixe de de tocar no like, mano. Não deixe também de tocar no se inscrever, velho. Eu estou aqui confiando em vocês. Eu acredito que vocês não vão mediar por isso estar mostrando o posto. Vamos continuar. Você é lindo. você é lindo. Normalmente, né? Preciso avisar aqui para vocês também que eu não gravei só esse vídeo. Ai, que que... Isso é uma ameaça? Isso é uma ameaça. Isso não é vídeo. Isso é ameaça. Para mim, isso é ameaça, irmão. Eu tenho um vídeo gravado da minha mina muito puta. Nossa, que susto, cara. Eu juro para vocês. Puta que o pariu. Eu tomei um susto agora do que ele ia falar. Eu tomei um susto. Pô, caralho. Que isso? Não faz isso comigo, irmão. Não faz isso... Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu... Pô, eu pensei o pior, irmão. Eu pensei o pior. Desculpa. Xingando pessoas. Tem vídeo meu falando do pessoal que baixa meu vídeo. Opa. Tem vídeo meu falando sobre o pessoal que tá tentando invento de animes usando meu nome, velho. Porra. Mas, cara. Vamos continuar aí. Vamos. Bater um milhão. Até lá eu vejo se eu consigo enfiar isso aqui no meu rabo. Tá. E é isso aí, galera. Finalizar esse vídeo aqui. Um grande beijo na... Banda de quem for maior de 18 anos, é claro, né? 18 anos. Eu sempre falei 18 anos para evitar qualquer tipo de problema, entendeu? Porque se é maior de 18 anos, pode. Entendeu? Tchau. E até o próximo vídeo que provavelmente vai ser com a voz tradicional aqui do canal. Agora se vocês curtem, vocês morrem de tesão, né? Caralho, cara. Eu não sei nem o que falar. Desculpa. Eu não tenho o que dizer para vocês. Eu tô tão chocado quanto todos vocês. Que coisa, né? Que coisa, né? Que parada, né, mana? Que parada. Agora eu me pergunto. Por que que ele excluiu os outros vídeos? O anime que eu tô querendo falar é o... Euphoria. Acho que alguns de vocês já devem conhecer que eu já... Já mostrei um vídeo de anime errado. Ele é um anime... Cara, isso não é algo que alguém humano possa ver. É algo demoníaco. É algo do capeta, entendeu? Aí, desde essa época ele já mandava o papo do capeta. Pra tu ver como foi construído ali um... Parece que o próprio Satanás criou aquilo. Você não pode ver, cara. Pura capetice. Eu não aguentei, cara. Você tem ideia de tudo que eu... Que susto. Eu pensei que ele ia botar algo explícito na tela. Tô falando isso aí. Minha alma saiu do corpo e voltou. Ai, 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 ai. Eu tô passando... Ai, eu tô passando... Minha alma saiu e voltou. Já assisti, mano. Se eu não aguentei, você não vai levantar. Mas tem pessoas que aguentam, né? Eu posso generalizar. Tem uns caras aí que é... No episódio 1 você vai ver altas coisas bravas. Que eu já vou explicar aqui. No episódio 2 eu... Mano, eu tava vendo mais pra falar tipo assim tem que ver o que tem aqui de errado, entendeu? Eu só tava vendo pra ver o que tem de errado pra poder falar. Não, você... É errado mesmo. Cara, é errado. É muito errado, mano. É muito errado, cara. É ultra mega errado. Eu tô com uma cara meio de puto hoje. Caralho. Caralho. Que coisa, né? Que coisa. Que coisa. Que coisa. Aquela musiquinha brava. Jogo do bolão. Sem nem narração. Monetizava. É, aí... Na época o meu português era muito ruim. Que tipo assim... eu já namorava com a Amanda antes, né? E o meu português era muito ruim. E eu falava, mano... Pô, eu quero melhorar meu português. Ó, tipo, não tem nada a ver com o que era canal. Mas eu falei, pô, eu quero melhorar meu português. E eu gostava de mexer muito daquele bala-boca. Mandar, tipo, coisas zoando pros outros. Pegava o nome pra pessoa. Ah, vai tomar no cu, João. Tá ligado? Aquela voz de robótica. Rachava de rir. Aí eu falei, ah, não. Vou zoar aqui. Vou resumir a história do anime aqui. Xingando pra caralho. Zoando com a galera. Com a voz de robótica. Eu, que já fiz a mesma coisa. Lá em 2015, 2016, eu tinha um canal onde eu fazia resumo de anime com voz de robótica. Onde eu cometia crimes, tá? Eu, com meus 15, 16 anos, só falava merda na internet. Só que eu tinha 15, 16 anos, né? Então... Mentira. Foi só um vídeo só. Foi só um vídeo só. Que eu postei. Foi uma merda. e eu parei de fazer isso, né? Hoje em dia, eu tenho uma vergonha disso. De uma maneira imensurável, né? Nessa época, eu era liberal. Eu lia Missis. E era fã do Partido Novo. Foi um período da... A minha adolescência foi complicada, tá, gente? Minha adolescência foi complicada. Foi uma adolescência que... Foi uma adolescência comum. Todo homem, todo menino, durante sua adolescência, ele é liberal. Fã do Partido Novo. Né? Ele acha que o Amoedo vai virar presidente. Né? Ele lê Missis. Foi na mesma época do Orochi. Cara, foi um mês depois que o Orochi criou o canal dele. E eu nem conheci o Orochinho. O... Porque ele tinha um canal que ele fazia também com voz de... de Google Tradutor, né? O meu canal surgiu um mês depois e eu nem conhecia ele, tá ligado? Foi muito engraçado. Aí, tipo... Ela até falou, ah, faz que é bom que você vai escrever e vai melhorar também que eu ficava escrevendo história. Loquendo? É, loquendo. Eu não lembro se isso era o nome do... do... do bagulho. Mas eu lembro dessa palavra loquendo, a trilhação. Eu não lembro o que que é... do que que é que a gente tá falando. Mas eu lembro que essa palavra era comum no meu vocabulário, loquendo. Agora... De onde que vem isso? Eu não sei. Eu era o tipo de liberal que durante a aula de sociologia a professora falava de Karl Marx e eu falava professora, eu não gosto de Karl Marx. Ele é um homem ruim. Muito cringe, velho. Muito cringe. Tá? Muito cringe. E aí, agora eu entendo por que que as garotas da sala não queriam falar comigo? Eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente por que elas não queriam. Vou papo reto. Se você tá no ensino médio e tu é... Sei lá, mano. Tu é um comunista safado. Puta que pariu, irmão. Tu vai ser popular, você vai ser feliz, você vai ter namorada, você vai ter amigos. Essa é a realidade dos fatos, tá? Essa é a realidade dos fatos. Sejam comunistas se vocês forem adolescentes. Entendeu o que a gente mesmo escrevia, mas eu queria melhorar isso aí. Eu amo comunistas aí, tá vendo? Tá vendo? Aí eu comecei a fazer, cara. o que é isso, Amanda? O que é isso, Amanda? Deu certo, né? Deu certo, né? Caiu no seu folhú, né? Deu certo, né? Mas eu não sou comunica. Você olha as ações da protagonista, você tem que ficar que é burra. Ah, mas isso é normal. Protagonista burra. Ele traiu ela? É, mulher burra é comum. Porra. Ele não traiu ela, mas se não traiu o resto tá tudo liberado. do que eu falo. Eu sei lá, cara. É... Sinceramente... Vendo esse corte aqui, eu... Eu... Eu não sei, sabe? Eu sinto que... 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 Sei lá. Eu sinto que... Que eu... Que eu... Eu acho que eu vou virar evangélico. Não ironicamente. Vou começar a ir na igreja todo domingo. Não, tô falando sério. Eu acho que... Que... Isso é um propósito na minha vida, tá ligado? Eu acho que eu vou virar evangélico. Vou começar a ir na igreja todo domingo. Vou na Santa Ceia. Vou tentar, né? Encontrar meu espaço no mundo e garantir o meu... Meu lugarzinho no céu, né? Com Jesus Cristo. Porque eu acho que se eu continuar nesse meio, eu vou pro inferno. Não tá legal, cara. Não tá legal, cara. Olha... Olha as coisas que eu tô tendo que ver, cara. Tá ligado? Eu não sei, cara. Eu... Eu... Eu me sinto testado. Sabe? Eu... Eu sinto que eu tô num teste infinito. Eu não sei. Eu... Eu... Eu não consegui rir. Cara, eu fiquei tão chocado com tudo. Eu não consegui rir. Dito isso, excelente corte, tá? Espero cortes tão bons quanto esse, tá? Adorei! 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 Bom pra caralho! Ai, meu Deus! E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! Cara, 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 cara!